Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ruth, seja muito bem-vindo ao meu canal de receitas. A receitinha que eu trouxe para vocês é uma pizza caseira, feita no liquidificador, muito fácil de fazer, econômica e deliciosa. Mas antes, se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sino das notificações e não esqueça de deixar o seu like. Então é só vir comigo para a minha receita. Primeiro a gente vai bater dois ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de leite e uma colher rasa de sal, colher de chá. A gente vai bater por 30 segundos. Agora nós vamos acrescentar duas xícaras de trigo e uma colher de chá de fermento para bolo. E agora a gente vai misturar mais ou menos de 20 a 30 segundos também. Gente, a minha forma mede 35 centímetros de diâmetro e essa outra é 32. Essa massa dá para duas pizzas. Eu não gosto da massa muito grossa, então por isso vai dar para as duas. Vocês viram como fica bonito essa massa? Eu vou colocar o restante nessa. Aí aqui, ó, é só espalhar na forma inteira. Aí se vocês viram que ficou muito na outra, ó, é só ajeitar. E pronto. Dá tranquilamente para duas pizzas, tá? Essa massa. Muito bom. Agora eu vou levar ao forno, tá? Pré-aquecido a 200 graus, mais ou menos de 10 a 15 minutos, para a gente dar uma pré-assada nessa massa. Eu já volto. Gente, eu deixei assando 15 minutos, aí já vou rechear essa daqui. Vocês sabem que o recheio é a gosto. Eu vou colocar isso aqui porque eu sei que fica muito bom, tá? Aqui eu vou usar o meu molho de tomate caseiro. Eu tenho a receita dele aqui no meu perfil, mas se você não quiser fazer ele, você pode estar usando o sachê de molho pronto, tá? Vou colocar também uma calabresa ralada. Vou colocar a mussarela. Vou colocar a cebola. Azeitona. Vou colocar a orégano. E agora eu vou levar ao forno, mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos, ou até deixar ela bem gratinadinha. E agora eu vou fazer o outro recheio. Gente, eu não sei se eu falei, mas eu furei a massa. Assim que ela deu uma firmada na massa no forno, eu furei com o garfo, né? Para ela não estufar. Aí é que eu vou fazer a mesma coisa. Colocar o molho. Queijo. Aí eu vou colocar umas rodelas de tomate. Colocar um aqui também, ó. Um pouquinho de azeitona também. Aí depois eu vou colocar o orégano aqui, ó. Aí eu vou levar ao forno também, de 15 a 20 minutinhos e já volto. Gente, foi muito rápido. 10 minutos ela já ficou assim. Eu assei ela a 200 graus. Agora vamos partir. Gente, tá quentinho, mas eu vou colocar aqui na minha mão para vocês verem de pertinho. Que coisa mais linda, deliciosa essa pizza. A massa fininha, super saborosa. Olha só. Muito rápida de fazer. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, eu vou colocar aqui na minha mão para vocês verem como ficou linda essa pizza. Muito saborosa. Gente, olha. Vamos experimentar. Hummm. Gente, tá perfeita. Vale super a pena. Trabalho mínimo mesmo de fazer essa pizza. Façam. Depois me contem o que achou. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam. Não esqueçam de vir me falar o que achou. Beijos e até a próxima receita. Até a próxima receita. E aí E aí